Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Noite Sombria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixa seu like, me siga também lá nas redes sociais e vamos lá para o vídeo. Doris Terra da Silva tinha 21 anos, era uma pessoa muito simpática, alegre, cheia de vida e querida por todos. Morava no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, com os pais. Na época dos fatos, ela cursava o oitavo semestre de direito e trabalhava como estagiária em um escritório de advocacia na capital, onde morava com a família. No dia 18 de dezembro de 2015, uma sexta-feira, por volta das sete, meia da noite, Doris foi passar o fim de semana em São Francisco de Paula com seus pais, suas duas irmãs mais velhas e dois sobrinhos, um passeio que era comum da família fazer. E no domingo, dia 20, por volta das duas da tarde, o pai de Doris, o ex-prefeito da cidade, Sérgio Bandoca Foscarini da Silva, comentou com ela que estava com aftas na boca, ela disse que também estava com aftas e queria sair para comprar um remédio. Doris então saiu para ir na farmácia e um tempo depois sua família começou a estranhar sua demora. Porém, decidiram esperar mais um pouco, fizeram algumas ligações para o celular dela, mas ela não atendeu. Após o sumiço, familiares e amigos começaram buscas pela cidade atrás de Doris. Também começaram a mobilização nas redes sociais com mensagem e pedido de ajudas para encontrá-la. Os familiares registraram um desaparecimento na delegacia às 8h42 da noite. No fim da tarde, o carro da jovem foi encontrado abandonado na rua Boa Saúde, no bairro Rio Branco, em Canoas. O celular dela estava desligado dentro do carro e não foi encontrado sangue dentro do veículo. E mais tarde, às 23h, o corpo da vítima foi localizado a cerca de 4km do centro de São Francisco de Paula, às margens da RS-020, na saída da cidade. A universitária tinha marcas de facadas na região do peito e do abdômen, também machucados na mão, que indicariam uma tentativa de reagir e nenhum sinal de violência sexual. Uma testemunha reconheceu a faca utilizada no crime encontrada próximo ao corpo de Doris. O objeto era de sua propriedade e desapareceu de sua casa, que era frequentada por um homem chamado Luiz Paulo da Silva Nunes. Segundo a testemunha, Nunes estava em sua casa quando disse que iria fazer um dinheiro para o Natal e o Ano Novo. Ou seja, segundo a polícia, ele planejava cometer assaltos. Ele é natural de Canoas, mas residia há quase 4 anos em São Francisco de Paula, para onde foi tratada a dependência química. Ele já tinha passagens pela polícia por desacato e porte de drogas. Durante as investigações, a polícia analisou mais de 100 horas de filmagens. Eles acreditam que Nunes tenha utilizado a BR-448, que não possui aparelhos de monitoramento. Mas, finalmente, na terça-feira, dia 22, a polícia divulgou a identidade do suspeito e câmeras de segurança em que ele aparece caminhando na passarela de acesso à estação Niterói. Durante o percurso, o homem parece mancar. A gravação foi feita às 17h31 do dia do crime. Na ocasião, a polícia também divulgou a foto do suspeito na intenção de localizar. O homem foi até Canoas porque familiares dele moram na cidade. Ao comparar as informações, a polícia conseguiu definir que a morte da estudante ocorreu entre as 13h e as 14h de domingo. E três dias após o crime, no dia 23 de dezembro, a polícia conseguiu prender o suspeito na saída de um motel no bairro Niterói. A prisão ocorreu após algumas denúncias. A informação indicava que o suspeito estaria no motel. Três agentes da 4ª DP de Canoa ficaram monitorando o entorno do estabelecimento desde o dia 22, na terça-feira. E no final da noite de quarta-feira, finalmente os policiais civis avistaram o indivíduo que não reagiu à abordagem. E durante a madrugada de terça-feira, ele foi interrogado na presença de seu advogado, sendo gravado e filmado. As roupas utilizadas no dia do crime foram apreendidas. Tratam-se de uma calça brim, uma camisa listrada e um boné xadrez que parecia inclusive nas imagens do suspeito. Luiz Paulo da Silva Nunes, de 31 anos, confessou o crime à polícia e diz ter escolhido a jovem de forma aleatória. Disse que tinha inicialmente a intenção de roubar o supermercado e depois decidiu roubar a vítima no estacionamento. Ele surpreendeu a vítima no estacionamento do supermercado Rissu e obrigou Dóris a dirigir o carro até um terreno baldio na saída da cidade porque tinha a intenção de fugir. Ele disse que não tinha a intenção de matar a jovem, mas desferiu a facada após eles saírem do carro e a vítima reagir dando um tapa em seu rosto. Além de matar estudante com golpes no peito, mão, abdômen e queixo, o réu ocultou o cadáver em um matagal e seguiu com o carro dela até Canoas, onde efetuou três saques, somando R$ 1.500, comprou drogas e acabou preso. O enterro de Dóris foi marcado por grande comoção entre familiares e amigos. O sepultamento ocorreu na tarde de segunda-feira no cemitério municipal de São Francisco de Paula. Em fevereiro de 2016, a polícia reconstituiu o crime e esclareceu que o assassino ficou quase duas horas sentado em um terreno baldio que serve como estacionamento para escolher a vítima de forma aleatória. No local, Luiz Paulo narrou os fatos e demonstrou como abordou Dóris, que foi representada por uma policial civil num carro do mesmo modelo e ano que o de Dóris. Depois de sair do Rissu, a perícia seguiu até o local do crime fazendo uma pequena parada ao lado do mercado o dia, quando Luiz Paulo teria passado do banco de trás do carro para o caroneiro. O trabalho da perícia finalizou nas aproximidades da RS-020, onde Luiz Paulo executou o crime e deixou o corpo de Dóris. E quase um ano após o crime, o juiz condenou o réu a 30 anos de prisão por latrocínio e três anos por ocultação de cadáver. Na ocasião, o juiz considerou que Nunes aproveitou a falta de vigilância no local e teve a frieza para obrigar a vítima a lhe revelar a senha do cartão para só após matá-la. Concluiu também que a maneira como Nunes agiu demonstrou uma possível premeditação e que nada mostra que ele estivesse apavorado na hora que assassinou a jovem. A CIDADE NO BRASIL